Essa é a bola Os pode até me derrubar, mas de swing eu não separo Eu tomo esse cavalo pra um Os pode até me derrubar, mas de swing eu não separo Ele pulava para o lado que eu me derrubava Ele pulava para o lado que eu acompanhava E quando pulou para a frente Aí eu me dei Mas quando pulou para trás Foi que eu caloquei E ele pulava para o lado que eu me derrubava Ele pulava para o lado que eu acompanhava E quando pulou para a frente Aí eu me dei Joga o bracinho pra frente Todo mundo calapando Agora entre nessa bênção no mar que bobeira Muita o seu caderno e levante a poeira Agora entre nessa bênção no mar que bobeira E aí Gente E aí Galopo, 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 galopo Ei, sim Galopo, galopo, galopo Pitch in my beat Mola Ei, ei, tamas que calabado Pode até me derrubar, mas de swing eu não separe Ei, tamas que calabado Pode até me derrubar, mas de swing eu não separe Pois ele pulava para o lado e eu não me derrubava E ele pulava para o lado e eu acompanhava Enquanto pula para frente Mas quando pula para trás E ele pulava para o lado e eu não me derrubava E ele pulava para o lado e eu acompanhava Enquanto pula para frente Joga o Brasil pra frente, todo mundo cala a pano e agora Vai, ô Galopo, 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 galopo E galopo, 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 galopo Agora entra nessa dança no mar que bobeira Tima o seu cavalo e leva o chapoeira Agora entra nessa dança no mar que bobeira Todo mundo galopando agora Galopo, 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 galopo E te naipi, wow, wow, wow Olha o bimba, 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 b